Então beleza galera, o Minecraft atualizou, trouxe várias funções novas dentro do jogo e principalmente alguns blocos muito interessantes dentro do Minecraft que eu quero mostrar pra vocês porque eles fazem uma funcionalidade muito interessante dentro do Minecraft. Esses blocos são o Skook, esse é o novo bloco do Minecraft, que ele consegue meio que... Sei lá cara, ele consegue se regenerar, não regenerar, ele consegue gerar vários blocos deles. Cara, vocês vão ver nesse vídeo, ele é muito louco, já mostrei em outros vídeos. Mas bora lá pra esse vídeo que tá bem legal, se você puder deixar aquele gostei, tamo junto também. Se inscreve aqui no canal pra eu chegar logo a 500... 500 não né, a 1 milhão e 500 mil inscritos. Muito obrigado, tamo junto, deixa o gostei e bora pro vídeo. Hoje é somente um vídeo aqui no canal, sábado e domingo normalmente é um vídeo, mas dia de semana são dois vídeos bem massa pra vocês. Bora lá. Então beleza galera, eu estou aqui num local de teste dentro do Minecraft com esse bloco novo, o Skook Catalistic, ok? O que esse bloco aqui faz dentro do Minecraft é literalmente gerar mais blocos de Skook pelo mundo do jogo. E como é que ele faz isso? Apenas quando algum mob é morto perto dele. Então olha isso aqui, que louco cara, se tu não sabia disso aqui... Irmão, tu tá perdendo uma das coisas mais interessantes dentro do Minecraft ultimamente, tá galera? Que é simplesmente isso aqui ó. Ó, vou matar e aí ele gera esse bloco aqui, olha só o que ele gera aqui perto da gente. Ele gera esse item aqui que é o Skook Vans, a gente pode colocar ele em qualquer forma dentro do Minecraft. Olha só que interessante, a gente consegue colocar aí embaixo dele, em cima e dos lados também. Olha só, deixa eu colocar aqui em cima, olha só que bacana. Quando a gente quebra, ele quebra inteiro, tá? Eu não sei muito bem se a gente consegue quebrar ele com tesoura. Será que a gente consegue quebrar ele com tesoura? A resposta é não, galerinha. Não podemos quebrar com tesoura, mas também ele me dá esse bloco aqui, que é o Skook. Ainda não tem nenhum craft pra ele, eu não sei a serventia dele, tá galera? Mas realmente, ele só gera isso daqui dentro do jogo. Skooks, pra que que é isso aqui? Galera, eu acho que ainda não tem muito bem uma função. Mas é como se ele fosse um vírus, digamos assim, passando pelo seu mapa. Por que galera, eu falo vírus? Porque, olha só que interessante, cada vez que um mob vai morrendo, ele vai se alastrando mais, galera. Olha só, deixa eu mostrar. Ó, tá vendo que ele vai se alastrando mais? Isso aqui é bem interessante e eu quero mostrar isso daqui pra vocês, ó. Toda vez que ele se alastra, ele vai procurar o canto, tá? Tipo esse canto aqui, ó, ele vai se alastrar mais pra lá, ó, quer ver? Ó, opa, ele achou outro caminho, mas ele também pode se alastrar mais pra lá, ó. Ó, vamos ver. Ó, tá vendo que se alastrou um pouquinho? O que que acontece? Se ele se encontra novamente com o corpo dele, ele para de se alastrar. E aí ele vai tentar procurar um bloco mais longe. Como, por exemplo, o bloco mais longe seria esse daqui. Então, provavelmente, ó, ele vai pra lá. Ó, ele decidiu vir pra cá. Aí esse bloco aqui se encontrou com o corpo dele. Então, ele tenta procurar outra forma de se alastrar. Deu pra entender? É meio complicado. E também ele pode gerar esses blocos aqui, ó. O que é bem interessante. Tá, galera? Então, isso daqui é uma forma de gerar esse bloco aqui infinitamente dentro do Minecraft. É útil? Galera, eu não sei se é muito útil. Mas o que que acontece? Dentro do Minecraft aqui, galera, a gente tem a possibilidade de ver uma coisa bem interessante dentro do jogo. Porque cada mob tem um XP diferente. Então, eu coloquei isso daqui, que é um limitador de quantos... De o quão poderoso o mob é depois de morrer pra esse bloco. O quanto ele se alastra, entende, galera? Deu pra entender? Eu vou até... Eu acho que eu vou... Eu vou aumentar um pouquinho mais. Só pra vocês terem ideia do quão potente é esse bloco aqui. Eu vou colocar mais ou menos até aqui, ó. Acho que aqui já tá bom, galera. E vocês vão ver o poder desse bloco de se alastrar pelo jogo, galera. E vocês vão ver que realmente é muito, muito grande, tá, galera? Esse bloco aqui, eu realmente não entendo muito bem qual vai ser a serventia dele dentro do jogo, tá? Não sei mesmo, ok? Mas, enfim. O que que eu fiz aqui? Eu peguei um comando dentro do Minecraft, onde que ele vai sumonar pra gente? Sumonar não. Ele vai te dar um item. Como, por exemplo, galera, a gente vai começar aqui, ó, com um Creeper. Não, a gente vai colocar Chicken. Vou escrever aqui, ó, Chicken. Chicken. E ele vai me dar uma galinha, tá, galera? Com uma vidinha bem baixinha, olha só. Se eu matar ele aqui, ó, ó. Se eu matar ele, ele já vai morrer, tá? E a gente vai ver quantos de XP ele vai dropar. Esse bloco é o Scoop Catalist aqui. E vamos ver, ó. Um, dois e três, galera. Hum, galinha é muito fraquinho pra isso aqui. Então, a gente vai aumentando. Já que a galinha foi três, vamos testar com uma vaca, galera. Vamos testar com a vaca dentro do Minecraft. Eu vou trocar apenas esse comando aqui pra cal. Ok? E temos aqui a vaquinha. E olha só, vamos bater aqui e... Ó! A vaca só foi dois, véi. A vaquinha só foi... Não, não, não. Aí não. Sai daí, vaquinha. Ó, a vaquinha só foi dois, mano. Como assim, tá? Agora foi três. Vai entender, né, galerinha? Mas a gente vai aumentando aqui, tá, galera? Por exemplo, a gente vai colocar agora um Creeper. Um Creeper? É, pode ser um Creeper. Vamos colocar um Creeper? Eu acho que o Creeper é mais interessante aqui dentro do jogo. Olha só, vamos colocar o Creeper aqui e vamos ver quantos bloquinhos ele vai. Aqui foi bom, hein? Aqui foi bom, hein? Vou até escrever, cara. Vou até escrever. Vamos pegar aqui uma plaquinha e vamos pegar aquele item lá de Glow. Pra gente deixar escritinho aqui, ó. Ó, um, dois, três, quatro e cinco. Creeper. Creeper ganhou por cinco blocos. Beleza, muito interessante, então. Ó, o Creeper, ele dá bastante XP, então. Hum, até que vale um pouquinho a pena o Creeperzinho. Ah, Stokes, tem alguma serventia isso? Esse teste? Bom, galera, não tem serventia nenhuma, tá, galera? Não tem serventia nenhuma. A gente só vai ver os mobs mais potentes dentro do jogo, tá, galera? A partir do XP deles. Então, a gente viu um Creeper. Que tal a gente já começar a aumentar com, por exemplo, um Iron Golem? Vamos ver. Um Iron Golem, velho. Iron Underline. Golem. Golem. Ok? Espero ter... Uh! Já consegui. Olha só. Vamos colocar ele aqui. Ele já tá todo ferrado aqui, tadinho. E só de a gente bater, vamos ver. Ó. Ó. Ih. Será que é porque o Iron Golem não tem XP? Pode ser, galera? Pode ser? Então, vamos colocar um Vindicator? O Iron Golem não funcionou. Vamos colocar um Vindicator que agora eu acho que vai ser interessante o Vindicator, tá, galera? Vindicator. Eu espero esteja escrevendo exato. Oh! Beleza. E o... O maluco foi mais longe. Então, cinco, seis, sete, oito. Oito. Mano, Vindicator, Vindicator. Ele foi oito blocos. Interessante. Interessante, interessante. Esse daqui é um pouquinho mais forte, o Vindicator. Então, beleza. Ok. Oito blocos. E agora a gente vai colocar... Mano, vamos colocar o Havager e depois o Wither Boss, velho? Cara, Havager eu acho que vai dar bastante, hein, galera? Na moralzinha, Havager eu acho que vai dar bastante. Vamos testar aqui, galera, com o Havager. Vamos lá. Vamos escrever aqui, ó. Havager. E pronto. Temos aqui o ovo do Havager. Beleza. Ok. Vamos ver. Eita, pega. Quase foi tudo. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 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 Nossa, velho. Havager. Vinte blocos, galerinha. Simplesmente o mais potente até agora dentro do jogo, velho. Literalmente o mais potente dentro do jogo. Então, beleza. Havager agora foi um dos campeões e agora a gente vai testar com quem? Com ele, galerinha. O Wither Boss. Eu não sei se eu preciso quebrar essas coisas aqui, mas eu vou quebrar, galera. Só por desencargo de consciência. Vai que isso daqui acaba estragando de alguma maneira, né? A contagem. Então, a gente vai quebrando aqui, tá, galerinha? Ó, quebrei aqui e agora a gente vai colocar o Wither Boss. E a gente vai ver. Vamos ver. Wither. Beleza. Colocamos aqui o Wither. Lembrando, o Havager foi aqui, ó. Vinte blocos. Vamos ver o Wither Boss. Coloquei. E... Eita! Oh! What the fuck? Mano, o que é isso aqui? Nossa, ele passou vinte blocos. Caraca, a Havager é muito... A Havager não. O Wither Boss, simplesmente, um dos mais OP's dentro do Minecraft. De nada, galerinha. Eu sei que vocês estavam com essa dúvida. Enfim, eu vou deixar do vídeo por aqui. Um beijão. Tchau, tchau. E tamo junto. Tchau. 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 Tchau.